Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, como desmontar esse aspirador para limpar? Primeira coisa, você vai desligar o fio da tomada, desliga da tomada, tá gente? Então, depois, o que a gente vai fazer? A gente tem essa parte, opa, quase que ele caiu. A gente tem essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, é só, é só você, ó, puxar essa parte aqui, ó. Puxar e subir isso daqui, levantar, tá, ó, puxar, tá, tá, tá feito. Essa parte você pode passar um paninho úmido, depois um paninho seco aqui. Vai ficar boa, tá. É, para limpar o aspirador em si, É, eu sempre recomendo passar um pano seco mesmo, porque eu ainda não sei se tem capacitor alguma coisa aqui, tudo bem que ele vai estar desligado da tomada, né, mas, na dúvida, né. Agora, se você vai passar um pano úmido, que seja só levemente umedecido, você não passa aqui perto do fio, nem no fio de jeito nenhum, e nem no botãozinho aqui, tá. Já teve gente falando que levou choque em ventilador no botãozinho de ligar e desligar. No ventilador, eu não sei no aspirador, né. Então, eu acho que talvez nem tenha capacitor, mas não sei. E, na dúvida, né, gente, é melhor não. Então, se você quiser passar um pano úmido, você não passa nessa parte, nem no fio, nem aqui perto do fio, tá. O ideal é passar um pano seco mesmo, né, porque o que vai sujar mais mesmo, aqui pega um pouquinho de pó, alguma coisa com pano seco já resolve. O que vai sujar mais, realmente, é aqui no reservatório dele, tá. Então, vamos lá, a gente vai, aqui, ó. Isso daqui, às vezes, as pessoas têm dificuldade de tirar. Porque, às vezes, você vai pegar, você não puxa assim. Tem pessoas que puxam, daí não dá, acaba forçando. Você vai virando, ó. Você vai segurar firme aqui, ó. E vai virando, tá, ó. Ó, vai virando de pouquinho, ó. Ó, vai virando, virando, virando até, e empurrando pra frente, tá. Virando e empurrando pra frente, até sair. Legal. Essa parte aqui, é aquilo, gente. Tem muita gente que pega detergente, lava, tudo lava. Isso daqui, tudo bem, você lavar com detergente. Isso daqui também, isso daqui é de outro aspirador que tá colado. Mas o dele, você não enganece. Tudo bem, você passar detergente, água aqui, não tem problema. Agora, aqui, eu não sei, tem parafusos aqui, né, gente. Tem parafusos, eu não sei se esses parafusos vão enferrujar, né. Então, eu não sei. De repente, passar um paninho úmido aqui, mas não pegar água no parafuso. Mas não sei. Mas muitas pessoas pegam buchinha, detergente, lavam pra ficar bem limpinho, né. Eu só não sei dizer o parafuso se vai, se vai aguentar, né. Mas, pra ficar limpo mesmo, só com bucha e detergente. Mas não sei, o parafuso se vai enferrujar, não posso garantir. Então, na dúvida, se você quer preservar, passa só um paninho úmido, alguma coisa assim, e não deixa pegar água no parafuso. Mas, né, pra ficar limpo, é complicado. Bom, e o reservatório? Então, vamos lá, o reservatório. Aqui o reservatório. Você tem isso daqui, ó. Você vai apertar, aqui, ó. E já vai até segurar aqui, ó. Você vai apertar, tá vendo, ó. Vai apertar. Tem até lugarzinho aqui pra pôr o dedo, ó. Você vai apertar, vai puxar, e inclinando, ó, ele um pouquinho pra baixo. Tá vendo, ó, velho? Aí, aqui, você, essa, essa espuminha aqui, você pode lavar com água e detergente com muito cuidado e sem perder, hein, gente? Tem muitas pessoas perdendo essa espuminha aqui. Aí, você tem que falar com autorizada, com alguém aí, pra ver se tem essa espuminha. Não sei se no mercado livre, mas não pode usar sem, não, porque senão vai sujando tudo o motor, tá? Porque isso daqui é pra não sujar o motor, tá? Porque aqui já vem o motorzinho, tá? Então, não pode fazer isso, não. Tem que usar sempre com essa espuminha. Tem gente que perde, usa, e vai usando, e vai estragando. Vai passando tempo, vai acabar estragando o motor, tá? Então, vamos lá. Agora, o reservatório em si, né? Tá, o reservatório tem essa coisinha aqui, que tem esse negocinho aqui pra puxar, inclusive, ó. Isso daqui. É só puxar, tá? Puxar, vai tirar. Aqui, você vai lavar com água e detergente, bonitinho. Essa parte aqui de dentro também, lava tudo com água e detergente, bonitinho, tá? Aí, pra encaixar, tem essa, onde vai estar escrito Britânia, né? Essa parte aqui, onde pega, ele fica pra baixo, da onde tá escrito Britânia. Mas não vai encaixar, se você colocar o contrário, ele não encaixa, tá vendo? Ele fica, fica, fica torto, ele não encaixa, tá? Então, não tem como errar. Então, ó, Britânia tá aqui, essa parte que pega é para baixo, pra baixo de onde tá escrito Britânia. Daí, é só você ir empurrando, ó. Tem uma hora que ele, ele firma, tá? Você pode empurrar, ó. Empurrar aqui. Tem uma hora que ele firma. Tem essa borrachinha aqui também, hein, gente? Ó, não pode perder essa borracha, hein? Ó. Não pode perder, não, tá? Se ela soltar alguma coisa, você recoloca ela, que ela é importante, essa borrachinha aqui, tá? Que eu acredito até que ela se solte. Deixa eu ver. Tá, ela se solta assim, ó. Aí você recoloca ela, que ela é importante, essa borrachinha aqui, tá? Então, vamos lá. Pronto. Agora, pra encaixar, olha, tem esse... Isso daqui vai encaixar aqui, ó. Essa parte de baixo vai encaixar essa parte aqui, tá? Então, você vai fazer assim. Tem pessoas que colocam assim direto, ó. Que colocam, forçam, tudo. Eu não acho isso legal, tá? Então, você vai inclinar. Deixa eu ver se dá pra mostrar a inclinação dele. Ó, em vez de vir com ele retinho assim, ó. Aqui escrito Britânia. E aqui tá o botãozinho de ligar isso daqui. Então, ó, em vez de vir com ele reto, você vai fazer, ó, como se você estivesse tirando. Só que agora você tá recolocando, tá? E daí você já vê que tá encaixando aqui embaixo, ó. Tá vendo? Na hora que você tá colocando aqui, ó. Você já vê o... Ó, você já vê o... Opa! Esse pininho aqui, ó. Você já vai ver que ele vai começar a encaixar ali. Deixa eu pegar aqui. Tá vendo? Bom, vamos lá. Então, ó lá. Você, ó, tem o pininho aqui, ó. Tá vendo? Esse encaixezinho. Que ele vai encaixar aqui. Daí você já vai ver que ele tá... Que ele tá se encaixando, ó. Tá vendo? Aqui. A câmera não vai conseguir mostrar, mas... Que ele tá se encaixando. Daí é a hora de você apertar aqui, ó. Apertar aqui, ó. Ele vai subir e você encaixa o resto. Tá vendo? Tem que fazer uma forcinha com ele pra trás pra ele fazer um clique. Vamos ver se vai dar pra ver. Ó, então ele tá assim, tá? Aí você vai forçar pra trás até fazer um clique, ó. Empurrar essa parte pra frente e aqui empurrar pra trás. Vamos ver. Ó, fez um clique. Tá firme. Agora a outra parte, ó. Você puxa aqui. Vai colocar essa parte aqui, ó. A parte que tem o parafuso aqui é pra baixo e aqui é pra cima, tá? Então, ó. Encaixou. Aí empurra aqui, ó. Empurra até fazer um... Ó, fazer um cliquezinho também, tá? Aqui, gente, você não vai encaixar empurrando com tudo. Vai, vai fazendo a... Ó, vai fazendo... Virando um pouquinho também até encaixar, tá? Aí precisa fazer um pouquinho de força também, tá? Então tá pronto. Tá montadinho, bonitinho. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um pedacinho de papel. Pra gente ver se tá funcionando bonitinho, direitinho. Vamos lá. Vou colocar um pedacinho de papel aqui do lado. E a gente vai ligar. Agora ele tá tudo encaixadinho. Tá bonitinho. Né? Opa. Vamos ver. Pronto. Pronto. Vamos lá. Tá. Vamos lá. Vou ligar. Certinho. Tudo certinho. Então é isso, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho. Ao lado de Edu Ventiladores. Para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal. Com mais de mil vídeos. Só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais. Tchau. 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 Tchau.